Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal, aqui no Repórter NBR. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social voltou hoje às atividades. No primeiro encontro, sob o comando de Michel Temer, o presidente defendeu as reformas fiscais e da Previdência para o país voltar a crescer e a gerar empregos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrou que os gastos públicos cresceram muito acima da inflação nos últimos anos e que para frear a crise, o país precisa crescer. A correção da deterioração das contas públicas é pré-condição para que a economia cresça, portanto, de forma sustentada, com estabilidade de preços e assim voltar a gerar emprego e renda. Isto é que é a questão central do Brasil hoje. E todas as demais medidas, evidentemente, são fundamentais para aumentar a capacidade do Brasil de crescer. O ministro Eliseu Padilha destacou a diversidade do grupo, que inclui desde artistas a grandes empresários. Uma configuração nova, procurando dar um corte horizontal na sociedade brasileira no plano da representatividade e aumentou também muito a atividade dos intelectuais e da academia. Porque se nós buscamos conhecimento, por certo, quando vai se buscar conhecimento, a academia é absolutamente indispensável. O presidente voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Segundo ele, essa seria uma das maneiras de garantir a retomada do crescimento no Brasil. São vários benefícios do teto de gastos. Nós vamos mudar a trajetória do gasto público, que há muitos anos tem crescido acima da inflação. E o Meirelles lembrou logo no começo, olha aqui, não se pode gastar mais do que a inflação. Então, a revisão de um orçamento para o outro só pode levar em conta a inflação do ano passado. O que trará, naturalmente, uma coisa que é fundamental para os agentes econômicos, que é previsibilidade. Trará confiança, que nós esperamos se traduza em investimentos, consumo, emprego e renda. Obras de infraestrutura serão retomadas no país. Cerca de 2 bilhões de reais vão ser investidos em 1.600 projetos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, como creches para escolas e unidades de saúde. O comércio do José fica bem em frente a essa construção. Podia ser uma obra qualquer, mas quando ficar pronta, vai ser a solução para um dos problemas dessa comunidade da periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo, a falta de creche. Eu acredito que vai ajudar bastante. Eu moro aqui há 20 anos, sempre esperemos por essa rua e essa creche. E agora é um sonho quase realizado. O Cícero tem três filhos. A creche mais próxima fica longe e é difícil conseguir vaga para as crianças. Ele espera que agora o problema seja resolvido. Pertinho de casa da comunidade aqui e vai ser uma maravilha mesmo. Essa creche aí vai ser uma boa para nós. A obra está avaliada em torno de 3 milhões de reais e conta com repasses do governo federal que estavam atrasados. Ela era prevista para terminar inicialmente em 18 meses, mas tivemos que diminuir o ritmo justamente por falta de recursos. Mas agora a previsão é março de 2017 e com certeza vamos concluir. Em todo o país, cerca de 1.600 obras de infraestrutura que estavam paralisadas vão receber recursos do Orçamento Geral da União. O prazo para retomadas dos trabalhos é 30 de junho de 2017. As obras ocorrerão em creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde, aeroportos e empreendimentos com custo de até 10 milhões de reais. Instalações em que mais de 50% da estrutura já esteja concluída devem ser finalizadas até junho de 2018. Aquelas com menos de 50% de conclusão devem ser finalizadas até dezembro de 2018. São obras de creche, quadra, são obras em pequenos municípios de saneamento básico, centros de iniciação, esporte, são obras que vão também gerar melhor atendimento ao cidadão brasileiro em todo o Brasil. No dia 7 de novembro, o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal vai liberar 2 bilhões de reais para a iniciativa. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exatamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos. E quem quiser pode acompanhar o andamento das obras e dar sugestões. Basta baixar o aplicativo Desenvolve Brasil, lançado pelo governo. E o cidadão ainda tem outra forma de ajudar a fiscalizar os investimentos na cidade em que mora, saber se os recursos estão bem aplicados e comparar os dados com os de municípios do mesmo tamanho. Tudo isso por meio de um aplicativo de celular do Ministério da Justiça. Por meio do aplicativo As Diferentonas, qualquer pessoa pode acompanhar e fiscalizar o dinheiro liberado pelo governo federal aos municípios. A ideia é oferecer mais uma ferramenta para a população ajudar no combate à corrupção. Sobre o assunto, eu converso agora com Carolina Iume, do Ministério da Justiça e Cidadania. Carolina, como é que funciona esse aplicativo? Por meio desse aplicativo, o cidadão pode selecionar diversas cidades, diversos municípios e fazer uma comparação entre eles, para poder entender até melhor como funciona a aplicação do dinheiro público e como funciona o envio do dinheiro público federal. Por exemplo, eu posso comparar das cidades que são próximas em termos de IDH ou de número de população e verificar se o gasto com educação entre elas, por exemplo, é compatível. Também é possível, por meio do aplicativo, acompanhar o andamento de determinadas obras ou repasse de dinheiro público e o estágio em que eles se encontram. Por fim, também por meio do aplicativo, é possível ter grupos de discussão e que as pessoas reportem qualquer irregularidade que elas tenham visto com relação à execução das obras. A importância desse dispositivo, desse aplicativo, é fazer com que a população consiga ficar mais próxima, entenda melhor os dados relacionados a convênios e ao gasto do poder público e consiga ajudar na fiscalização do desembolso do dinheiro federal. As denúncias feitas pela população por meio do aplicativo serão encaminhadas às autoridades competentes? Sim, serão encaminhadas às autoridades competentes que vão acompanhar. Todas as autoridades que eu acabei de mencionar vão acompanhar esses grupos de discussão e as denúncias que forem feitas, para que justamente esses dados possam ajudar na fiscalização. Obrigado, Carolina. O aplicativo pode ser baixado no site portal.convênios.gov.br e a partir de fevereiro vai estar disponível nas lojas virtuais. De Brasília, Ney Pereira. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, acabou de falar com a imprensa. Então nós vamos direto ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen, que traz para a gente as informações sobre o que ele falou. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, disse há pouco que o presidente Michel Temer confirmou a permanência do ministro da Secretaria de Governo, Jadel Vieira Lima, no cargo. Segundo o porta-voz, o presidente Temer ressaltou que todas as decisões sob a responsabilidade do ministro da Cultura serão encaminhadas e tratadas estritamente por critérios técnicos, respeitando todos os marcos legais e preservando a autonomia de decisão dos órgãos que o integram, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também.